Fala filhotes que estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, Celebração Litúrgica, Revista de Liturgia e Pastoral, com a Palavra do Papa, a Contemplação e a Força da Oração, os temas litúrgicos, Carta do Papa Bento XVI, sobre a tradução das palavras promultes, celebrações e homilias desde o 28º Domingo Comum até o Nosso Senhor Jesus Cristo Rei, o Sino dos Bispos, a Nova Evangelização, propôs que isso de novo, Direito Pastoral no Horizonte da Liberdade, a Proposta da Liberdade de Ensino da Religião e da Moral, no sexto tempo comum, outubro, novembro do ano B de 2012. Só abre aqui, Um pouquinho dela, então... Arrecadas assinantes, né? Aqui tem o sumário, a ficha de renovação, o Zirocernia, a Contemplação, Então, a abrir e ir ao Cernia, o Hugo de Azevedo, o Santo Padre é muito claro quanto ao que espera do ano da fé. Após a introdução da carta apostólica Porta Fidei, logo no segundo número, manifesta a sua principal intenção. Sucede muitas vezes que os cristãos sentem maior preocupação com as consequências sociais, culturais e políticas da fé do que com a própria fé, remetendo-se ao que já disseram, aos portugueses na homilia do terreiro do passo. Muitas vezes preocupamos-nos afanosamente com as consequências sociais, culturais e políticas da fé, dando por suposto que a fé existe, o que é cada vez menos realista. E assim, repete na Porta Fidei, Enquanto no passado era possível reconhecer um tecido cultural unitário amplamente compartilhado no seu apelo aos conteúdos da fé e aos valores por ele inspirados, hoje parece que já não é assim em grandes setores da sociedade devido a uma profunda crise de fé que atingiu muitas pessoas. Então não nos interessa recuperar ou infundir os olhos cristãos na sociedade? Não só nos interessa muito para bem das almas, mas constitui inclusivamente a missão específica dos leigos que devem ordenar, abintra, as estruturas sociais segundo Cristo, como várias vezes repete o concílio. Assim procederam os primeiros cristãos, embora sem qualquer programa social ou político impensável até o século IV. Se a sociedade mudou radicalmente, a partir de então não foi por vitória de ativistas cristãos, mas pela vida de fé autêntica da maioria dos fiéis. Daí o aviso que nos deu o Santo Padre na citada homilia, colocou-se uma confiança talvez excessiva nas estruturas e nos programas eclesiais, na distribuição de poderes e funções, mas que acontece se o sal se tornar insípido? Estruturas e programas são necessários, sem dúvida. O que nos veio dizer o Santo Padre é que não há programas que valham se o sal se torne insípido, isto é, se cada cristão não conhece bem os conteúdos da fé e não procura torná-los vida da sua vida, se estruturas e programas não têm eles mesmos por fim a vitalidade sobrenatural de cada fiel. É o objetivo primordial do ano da fé, o objetivo primordial do cristão, a união com Deus em Cristo, a vida eucarística, sacramental e incessante oração. É preciso orar sempre, sim, sem desfalecer, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1. Ou seja, uma vida de intimidade com o Espírito Santo que conduz a igreja e cada alma pelos caminhos do amor de Deus e do amor ao próximo. Um dos desideratos do ano da fé é o de relermos e estudarmos o Catecismo da Igreja Católica e alguém aconselhava a começarmos pelo fim, ou seja, pela quarta parte, oração cristã. Queria chamar a atenção para a causa final de toda a doutrina, a amizade com Deus. Não aconteça que, tendo pregado aos outros, venha eu a ser condenado, temia São Paulo. Pera carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Não venha a acontecer que a nossa sabedoria se compõe de palavras que nos iluminam, mas não nos transformam. Digamos que não falta fé no povo de Deus, bastam umas noções rudimentares para dizermos, como São Pedro, para quem iremos? Segundo o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Que outra sabedoria se lhe pode comparar? Mas, além de nos esclarecermos, temos de lembrar-nos de que é uma sabedoria prática para praticar e não só para saber. Repassando as páginas do Catecismo, descobre-se que o que ali se apresenta não é uma teoria, mas um encontro com uma pessoa que vive na igreja, uma relação familiar que deve ser cultivada diariamente sob pena de se esfumar em vagas ideias e sentimentos. Com razão, dizia um convertido, o maior inimigo da fé é a abstração. Transformar a fé numa ideologia filantrópica, sem outro horizonte, que não seja um melhor nível de vida social. O Santo Padre não deixa de referir a grande contribuição que homens e mulheres cristãs prestaram com o testemunho da sua vida para o crescimento e o progresso da comunidade. Mas antes de acordar que, sem a liturgia e os sacramentos, a profissão de fé não seria eficaz, porque faltaria a graça que sustenta o testemunho dos cristãos. O ano da fé é uma ocasião de graça para aumentar em nós, acima de tudo, o amor e a confiança na graça divina. Então, a palavra do Papa, a contemplação e a força da oração, o discurso do Bento XVI, numa audiência geral de quarta-feira, no dia 3 de junho de 2012, na sala Paulo VI do Vaticano. Então, os subtítulos da redação da celebração litúrgica. Então, queridos irmãos e irmãs, o encontro cotidiano com o Senhor e a frequência dos sacramentos permitem abrir a nossa mente, o nosso coração, a sua presença, as suas palavras, a sua ação. A oração não é apenas a respiração da alma, mas para usar uma imagem, é também o ase de paz, no qual podemos ir buscar a água que alimenta a nossa vida espiritual e transforma a nossa existência. E Deus atrai-nos a si e faz-nos subir ao mundo da santidade para estarmos cada vez mais próximos dele, oferecendo-nos luzes e consolações ao longo do caminho. Esta é a experiência pessoal à qual São Paulo faz referência no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, sobre o qual eu desejo meditar hoje. Diante daqueles que contestavam a legitimidade do seu apostolado, não enumera tanto as comunidades que fundou e os quilômetros que percorreu, não se limita a recordar as dificuldades e as oposições que enfrentou para anunciar o evangelho. Mas indica a sua relação com o Senhor, uma relação tão intensa a ponto de ser caracterizada também por momentos de êxtase, de contemplação profunda, segundo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Portanto, não se gloria daquilo que ele fez, da sua força, das suas atividades e sucessos, mas gloria-se da ação que Deus realizou nele e através dele. Uma experiência de oração contemplativa, com efeito, narra com grande pudor o momento em que viveu a experiência particular de ser arrebatado até o céu de Deus. Ele recorda que 14 anos antes do envio da carta, ele foi arrebatado, como diz, até o terceiro céu. No versículo 2. Com a linguagem e os modos de quem narra o que não se pode escrever, São Paulo fala daquele fato em terceira pessoa. Afirma que um homem foi arrebatado no jardim de Deus, no paraíso. A contemplação é tão profunda e intensa que o apóstolo nem consegue recordar os conteúdos da revelação recebida, mas tem bem presente a data e a circunstância que o Senhor o arrebatou de forma total, atraindo-o a si, como fizeram no caminho de Damasco, no momento da sua conversão. Segundo a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12. São Paulo continua a dizer que, precisamente para não se encher de soberba pela grandeza das revelações recebidas, ele leva consigo um espinho na carne, segundo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7. No sofrimento, isso se aplica fortemente ao ressuscitado que seja libertado do enviado do maligno. Esse espinho é doloroso na carne. Por três vezes, refere-lhe, pediu insistentemente ao Senhor que afastasse essa aprovação. E nessa situação, que na contemplação profunda de Deus, durante a qual ouviu palavras inefáveis, que não é permitido algum homem pronunciar, no versículo 4, ele recebe uma resposta à sua súplica. O ressuscitado dirige-lhe uma palavra clara e tranquilizadora. Basta-te a minha graça, porque a força se manifesta na fraqueza, segundo o versículo 9. O comentário de São Paulo a essas palavras pode deixar-nos admirados, mas revela como ele compreendeu o que significa ser verdadeiramente apóstolo do Evangelho. Com efeito, exclamo assim, de bom grado, portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. Por isso me compraso nas minhas fraquezas, nas afrontas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias sofridas por Cristo. Por isso, quando sou fraco, então é que sou forte, segundo os versículos 9 e 10. Ou seja, não se gloria das suas obras, mas na sua atividade, na atividade de Cristo, que age precisamente na sua debilidade. Então, isso é um pouco dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários e o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E aí, colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos mais de 3 mil inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles que querem outra por conta de conteúdo do Pásco por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal, se diga aqui nessa plataforma do YouTube e outras redes sociais. Então, no mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.